Bom dia, gente do canal, tudo bem? Então, esse será um vídeo diferente do novo segmento que eu vou abrir no canal. E muitas pessoas me perguntam sobre a minha rotina, o que a gente faz durante o dia, onde a gente trabalha. Então, esse vai ser um blog mais ou menos sobre isso. Hoje eu tô acordando aqui, plena quinta-feira. Estou indo trabalhar, tô terminando de me arrumar e vem me acompanhar um bocadinho hoje. Muita bolsa, né? Mas na verdade isso aqui é pra fazer exercício depois do trabalho e isso aqui é minha bolsa de trabalho. Bom, e isso que hoje eu vou comer no trabalho, que minha mãe preparou minha marmita. A mãe de vocês também prepara marmitinha pra vocês comerem. A minha mãe prepara arroz com poio e uma saladinha. Aqui no Brasil costumam comer abacate com açúcar e vitamina, mas no Peru a gente costuma comer assim, na salada ou com pão e sal. E o pessoal do meu trabalho acha muito, muito diferente. Eu também de manhã tomo todo dia um suco de mamão, né? Eu bato mamão com água e açúcar e eu bebo porque, como eu tenho problemas no estômago, né? Pós uma gastrite pra mim melhora muito. E isso em casa, o pessoal já comprou o telefone. Na casa de vocês também já chegou o Natal. E tcharam! Uma marmitinha pro trabalho. Banana cozida como pré-treino pros exercícios que eu vou fazer mais tarde. E maçã. São dois livros que eu tô levando pro trabalho porque eu tô fazendo aula de inglês durante meu horário de almoço. Então, acabei comprando algumas coisas e vou levar pra aula mais tarde. Bem levinho. O pessoal do trabalho sempre me pergunta por que minha mochila é muito grande, muito pesada. Mas, na verdade, é tudo comida, gente. Só comida. Tchau, mãe! Tchau, tchau! E, bom, gente... Gente, eu tenho pensado, eu visto alguns canais e tem alguns que botam um nome em cada segmento. Então, eu tava pensando em botar o meu como o blog da Fio. O que vocês acham? Porque Fio é um apelido meu, né? Que eu tenho desde a época da faculdade. O pessoal da faculdade me chamava sempre de Fio ou de Fio-Fio. Então, todo mundo que é mais íntimo meu me chama de Fio. E aí, eu tô pensando em colocar isso no meu segmento. O que vocês acham? Esses aqui são os negocinhos que eu tenho no meu carro. Meu santinho peruano. Umas fitinhas. Negocinho de cheiro, que eu gosto de coisas bem cheirosas. O que vocês acham? E, bom, como vocês têm reparado, eu tô doente. Tô da garganta, né? Esses meses de frio aqui no Rio não tem me feito muito bem, não. Mas tô melhorando. Tomando antibiótico, mas tô melhorando. Eu não te vejo, ai que saudade do céu. Eu não te vejo, ai que saudade do céu. Eu não te vejo, ai que saudade do céu. Eu não te vejo, ai que saudade do céu. E lá vamos pra mais um dia de trabalho, gente. Beijo, até mais tarde. Bom, gente, aqui saindo do trabalho. Indo treinar. Espero que uma profissão não briga comigo, porque eu estou um pouco atrasada pra variar. Hoje o dia ficou muito puxado. Infelizmente eu não consigo fazer nenhuma filmagem no trabalho, porque a empresa não permite. Mas agora eu vou dar uma corrida na praia pra esparecer, porque eu saí um pouco estressada no trabalho. Olha o visual, gente. Que lindo. Tchau. 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 Douglas, o treino está bom hoje? Está bom. Está fácil, fácil. Do jeito que você gosta. Três semanas com essa sem correr. Vamos ver como vai ser hoje. Treino de corrida. Match com cavaleiros. O visual desse fica fácil. E agora temos um aquecimento. Aquecimento hoje vai ser 500 metros de trote. A gente vai até o posto 1, mais ou menos ali. Caminha, respira. E depois vão ser dez treinos de 200 metros correndo, um minuto parado. Hoje vão ser caminhando, tá? Parado. 204 correndo, um minuto parado. Ok? Então vamos lá. Vamos hoje. Hoje não tem C1. C1 ficaria em 36, 42. E a gente vai tentar de 42 a 48 ou de 48 a 1, tá? Então a gente vai pegar seu tempo agora para saber como você está. Fiorella está voltando, mas se quiser correr abaixo de 50, está valendo, tá? Ok. A gente acabou aqui o aquecimento. Quinhentos metros de trote. E agora vai começar o treino. Duzentos direto e um minuto parado. Vamos lá. Uma dica, um detalhe que você consegue dar. Para não girar o trote. Melhor. Isso. Gira menos. Aqui, ó. Durinho, tá? Essa é a parte importante, ó. Onde ninguém vê. O pessoal acha que é fácil. É. É fácil. É fácil? Não. Não é fácil, mas é possível. Depois de três semanas parado é foda. É isso aí. O retorno é sempre mais difícil, né? Mas vale a pena. Continua. Vale a pena. Vamos lá. Joga as capas pra trás. A gente costuma brincar. Fala que tem que ser igual patricinha. Metidinha. Quando você vê alguma patricinha correndo na praia, você vai falar, caraca, não é mais patricinha. É igual a parte certa. Beleza? Lembra disso. Então, sempre que eu vou ver você com a postura errada, eu vou gritar, postura. Se já vai saber, já conserto. Como é que é a postura? Beleza? Patricinha, mentidinha. É... Quando a gente acha que quem tá cansado vai conseguir mais, a gente ainda tem 70% de energia. É seu cérebro tentando te enganar pra deixar você na zona do conforto, tá? Às vezes a gente gasta tempo ou investe tempo em uma parte da nossa vida e deixa a outra sem gastar tempo, sem investir tempo, entendeu? E é esse equilíbrio que a gente precisa achar, entendeu? Às vezes a gente trabalha demais e gasta pouco energia, pouco tempo na saúde. Ou tem gente que tá treinando todo dia, mas às vezes isso estuda. Você precisa achar esse equilíbrio, você precisa achar esse tempo aí pra que a gente consiga ter saúde integral, que a gente chama. Você filma, vai filmando aí. Eu já tô filmando. Eu já tô filmando. Já tô filmando, Tô. A gente depois se corta. Fala! Sempre aquele negócio de deixar preto e branco, tá? Da palha ali. Vídeo show, nada de vídeo show. Vamos lá. Vamos lá. Bora. Frase de hoje. 50% de alguma coisa é melhor que 100% de nada. Valeu? Tamo junto. É tipo a corrida, vamos dizer a corrida assim. Se você começar a correr, quando você achar que você consegue fazer 5km, você nunca vai conseguir. Você tem que começar e evoluir no percurso, entendeu? Você nunca vai começar 100%. Você vai evoluir no caminho, entendeu? Você tem que progredir. Você tem que ter essa progressão. Você tem que... Ah, hoje eu não consegui. Beleza. Amanhã eu vou conseguir um pouquinho mais. Hoje eu consegui 1km só. Amanhã 1,5km. Depois 2km. E é essa evolução que faz tudo especial pra gente. Fica legal, entendeu? Mais ou menos isso. É isso aí. Bom, gente. Depois de terminar uma aula de corrida, eu tô aqui como professor. Coitado. Tá sofrendo aqui pra poder gravar comigo, porque ele é muito tímido. E... Bom. Douglas, eu queria te perguntar. A tua visão de professor. O que você acha sobre uma aluna como eu, que começou, não tinha experiência nenhuma com corrida, não aguentava correr muito. O que você acha da evolução que eu tive nesses mais ou menos 6, 7 meses que eu tô correndo com você? Cara, tá legal. É bom ver se é a evolução que você teve, que você tá tendo. De início aí você não conseguia terminar os treinos, mas trabalhou duro e continuou evoluir nos treinos. Isso é o mais importante. Quando você continue trabalhando, trabalhando duro quase todo dia aí, você continua evoluindo. Nada vai ser fácil, mas vai ser possível. E você é prova disso. Pois é. Porque pra quem não sabe, eu não aguentava correr nem 100 metros, né? É. Eu começava a sentir dor no joelho e eu achei que eu não fosse nem conseguir treinar direito, mas com a ajuda do Douglas, com a ajuda do Anderson também, que é outra pessoa, eu consegui aguentar hoje um pouco quanto, mais ou menos. Eu já corria até 1600 direto aqui no Cross. Três quilômetros, quase cinco quilômetros, você corre de boa. É só testar. Pois é. Pois é. E no início eu achava que eu não ia conseguir ir. Eu sempre parava, não era? Sempre botava empecilho pra eu não continuar correndo. Então, mas aí que tá. É, às vezes a gente acha que, ah, eu não vou conseguir ir, só que eu parar. Ah, vou parar de correr. Não. Ou parar de correr, ou parar de fazer outra coisa, outra atividade física. Cara, na dificuldade aí você tem que continuar. Entendeu? Ah, hoje eu não consegui ir um quilômetro. Corre um pouquinho menos, para, respira. Depois continua. Entendeu? Então, esse treino contínuo aí é que vai fazer você lá na frente conseguir bater os seus primeiros cinco, depois dez KM, ou qualquer outro esporte. Crossfit, futsal, futebol, entendeu? Tem que continuar. É, acho que é como tudo na vida, né? Às vezes a gente desiste no primeiro problema, né? Fala que não vai conseguir e tal, mas o segredo é não desistir e continuar tentando. Nada é fácil, né? Eu ainda não tô 100%, acho que eu posso evoluir muito ainda, quem sabe participar de alguma competição, né? Ainda esse ano, ainda esse ano. Ainda esse ano, quem sabe mês que vem, inclusive. Vou fechar isso aí. Mas o meu foco principal é a saúde, né? E esse é um dos motivos que me faz permanecer, né? Na corrida, porque eu tenho sentido uma melhora muito grande, né? Na minha disposição, principalmente, né? No meu trabalho, no meu dia a dia, né? A pessoa fica mais ágil, eu acho. E além do que, serve como um descarrego, né? Você sai do trabalho e às vezes você quer desaparecer. Então, a equipe que a gente formou aqui no Cross tem sido muito bacana sempre. É, o pessoal tem ajudado um outro, entendeu? Então, a gente criou um grupo aí pra trocar ideia. Às vezes o pessoal tá desanimado pra vir, ou até de chuva. E aí um ou outro motiva lá e aí gera aquele combustível. Mas uma coisa que vale importante aí, ali que você gravar também, é que 50% de alguma coisa é melhor que 100% de nada, entendeu? Então, naquele dia de desânimo, ou que acha que não vai render tudo, né? Cara, paz. Nem que seja um pouquinho, paz, que vai ser melhor que ficar em casa. É, e não achar que a gente já tem que chegar pronto, a gente já chegar sabendo as coisas, porque acho que ninguém nunca tá pronto pra maioria das coisas da vida, né? O segredo é meter a cara e ir aprendendo no caminho. Vai aprendendo no caminho. Se você achar que você tá pronto, que você tá errado, ou tá aprendendo, tá começando tarde demais, tem que aprender no caminho. Isso aí. É, você Douglas, como pessoa que já tá nessa área há muito tempo, o que que você orienta as pessoas que de repente estão em casa, sedentárias, e estão pensando de repente iniciar alguma atividade física, ou fica botando desculpa toda vez que quer começar a fazer alguma coisa? O que que você orienta as pessoas? Ah, eu oriento, primeira coisa, como tudo na vida a gente quer aprender algo novo, a gente procura alguém profissional, entendeu? Ah, quero aprender uma língua nova, você vai num curso de inglês, ou quero aprender uma profissão diferente, você vai fazer um curso, então até atividade física, quer fazer uma atividade física diferente, que você não tá acostumada, procura um profissional, alguém bacana, alguém que você vai gostar, entendeu? Alguém de confiança, né? Alguém de confiança. Às vezes a pessoa não é aquela melhor do mundo, mas se tiver uma pessoa que te deu atenção, isso vai tirar suas dúvidas. Essa é a melhor pessoa, você tem que se sentir em casa, entendeu? Então quando se sente em casa, quando se sente que a pessoa ali tá, é família ali, tipo, vale muito a pena. Então, uma das primeiras coisas, procure alguém que entende do assunto, outra, treine duro, trabalha bastante, entendeu? Então, eu acho que a disciplina é o diferencial. É melhor você fazer 10 minutos por dia, do que 60 minutos em uma semana. Entendeu? Então, é isso aí. Procure alguém e trabalhe duro. E tentei evoluir em todos os aspectos da vida, né? Não só focar só no trabalho, é tudo como você disse ali, mas tem tudo em um equilíbrio, né? Da nossa vida pessoal, profissional, social, então, acho que é isso que importa. É isso aí. Tem que crescer tudo junto. Entendeu? Se tá desequilibrando, ache o eixo aí, ache esse equilíbrio, você vai ser muito mais feliz. Então é isso. Obrigada, Douglas. Tamo junto. Até a próxima. A gente malha pra isso, ó, gente. A pessoa sai do treino e a outra pessoa estraga a pessoa aqui com alfajor peruano, 100%. Aprovado pelos meus pais, tá, Iris? É isso aí. Celo peruano de qualidade. Bom, gente. Esse foi um pouquinho do meu dia. Quis compartilhar um pouquinho da minha vida com vocês, né? Como vocês veem, eu tenho um dia um pouquinho agitado. Agora acabei de chegar em casa, vou comer alguma coisa e vou aproveitar pra fazer umas aulas de inglês, né? Então, preciso treinar, né? Eu acho que na minha parte profissional é um ponto que eu estou tentando aperfeiçoar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho da minha rotina, né? Um pouquinho puxado, mas como o meu professor falou mais cedo, a nossa vida tem que ser uma questão de equilíbrio, né? Entre a vida profissional, a vida pessoal, né? Sempre procurando evoluir em todos os segmentos da vida, seja ela profissional, sentimental, espiritual. Espero que tenham gostado desse novo segmento aí que a gente tá tentando trazer pra vocês. e é isso. Beijo. Tchau tchau. E aí E aí